A US TV, inclusive, é um produto da US Telecom na empresa que eu sou embaixadora e é por isso que eu estou aqui hoje para a gente conversar com vocês. Quem aqui ainda não conhece a US Telecom? Dá um sinal. Bom, gente, a US Telecom é a empresa de telecomunicações, provedora oficial da internet da campus. Desde o dia 11 a gente está aqui usufruindo da internet da campus. Quem já foi lá na Arena Freeplay sabe que a internet está um sucesso, então eu acho que isso já basta para vocês seguirem aí no Instagram, arroba US Telecom. A gente está aqui fazendo uma cobertura super legal também do evento, então quem quiser rever alguma coisa é só entrar lá. E a US Telecom também trabalha no ramo de telefonia móvel, então é por isso que o nosso papo hoje é sobre o 5G.